Talvez algo que pareça estar não tão organizado seja uma coisa muito melhor do que uma coisa que tenha que parecer estar organizada, entendeu? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, pra mim, tudo tá indo muito bem porque a gente tá ouvindo a voz do povo. Então, como a voz do povo é uma coisa que não é única, é uma coisa plural, extremamente plural, né? Então, a gente tem certeza de que essas informações capilarizadas de tudo quanto é lado vem pra agregar e essas informações no final, e essa capilaridade é a que forma o povo brasileiro. Eu não entendi o que ele falou. É que vai formar a nossa linha. Isso é bonito demais. Olha como é que eu penso. Filosofei aqui, ó. Filosofei aqui, ó. Filosofei aqui.